Diretamente do Parque de Exposição de Animais, o canal Melhor do Nordeste está apresentando Passeio no Pônei aqui no parque. Olha aqui, aqui é bacana, show de bola. Pônei à vontade para a criançada passear, curtir. Apenas R$10,00 e vamos seguir aqui. Montaria no touro, esse touro é top, show de bola. Canal Melhor do Nordeste, fazendo a pegada para você, postando o que na feira tem de melhor. No agro do Nordeste. Terceira Expo Agro, no Parque de Exposição de Animais, aqui no Cordeiro. Chegar junto aqui, nesse mini touro, né? É o mini boi. Olha aí, Nelore. Do Arasmoura. Do Arasmoura. Olha aí. Com a nossa amiga aqui, Cléssia, e o nosso amigo, Adeil do Paiva. Olha aí. Fazendo a pegada na feira. O mini touro do nosso amigo, nosso compadre, Jaime Moura. Olha aí, coisa bacana. Diferenciada. Olha aí. Esse é o mini touro, você pode montar sem problema nenhum. Ele não vai te derrubar. Ele aguenta, eu vou perguntar aqui, quanto é que ele aguenta. Ele aguenta até quantos quilos? 100 quilos. 100 quilos. 80 a 100, né? 80 a 100, né? 80 a 100 aguenta, né? Olha aí. 80 a 100 aguenta. Sem problema nenhum, você não vai cair. Ele não vai te derrubar. Olha aí. Show de bola. É o mini touro para montar ele. Tirar foto, né? É para tirar foto. Só para tirar foto. Se quiser passear com ele, ele não passeia. É só para tirar foto. Montar para tirar foto. É isso aí. Valeu. Abraço para vocês. Tamo junto aqui no Parque de Exposição, junto com o canal Melhor do Nordeste. Abraço aí. Tamo junto. As imagens do mini touro aqui no Parque. As imagens do mini touro aqui no Parque de Montanho, faz pé contribuína, a raça Melhor do Nordeste. O tanto único é o da manhã. Tem julgamento na raça Melhor do Nordeste e na raça Natalária. Nosso amigo, que o agronegócio foi muito boa noite desde o céu, abençoou a todos. E já começou o terceiro ligão Melhor do Nordeste. Boa noite, meu amigo Jorge. Vem visitar a feira, né? Aqui, muito top, né? Show de bola. O que achou interessante na feira? Eu gosto muito de cavalo, boas, essas coisas. Sinto falta dos animais pequenos, né? O cachorro, os pássaros, os animais menores. Não tem. Não tem, né? É. Mas teve um stand aqui, tem um stand aqui, que tinha cachorro. E vou mostrar no canal aqui, que teve cachorro. Muita gente disse que não viu cachorro, mas tem cachorro aqui. Porque tem muita coisa boa aqui e é muito grande. Aí fica impossível você, assim, ter a visão de tudo, né? Mas é assim mesmo. A próxima feira vai ser top, se Deus quiser. E a gente vai estar pegado junto e vai se ver no nosso canal. É isso aí. Exatamente. Valeu, um abraço para vocês e vamos embora. Para vocês também. E uma boa noite. No ano que vem, eu venho de novo para ver. É isso aí. Estamos juntos. Até mais. Até. E aí Se inscreva no canal 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 E aí